Fala galera, KingDrakesJour aqui trazendo mais um vídeo e dessa vez o último vídeo desse ano né, de 2011. Então eu quero começar esse vídeo aqui desejando um ótimo 2012, que vocês consigam alcançar tudo o que vocês queriam alcançar em 2011. E tudo o que vocês querem alcançar, aquilo que você não conseguiu em 2011, que consiga agora em 2012. Enfim, que seja um... 2012 seja um ano que marque a sua vida né, que realiza o que eu quero fazer. Falando do gameplay aí, fiz uma cagada na hora da gravação que eu acabei colocando em 1440x900, que é a resolução que eu jogo. E acabou explicando a edição, porque pra gravar eu coloco em 1280x720. Falando do jogo agora, eu tava usando uma M4 com Red Dot Sight e uma M1911.45, que é uma pistolinha aí, mas eu acabo usando pouco né, eu não uso muito não. E os perks eram Bandollier, que dá munições extras né. Sledge of Hand, pra recarregar mais rápido. Eu recarrego bastante, tipo... Eu tento matar o cara, se eu não matei ou recarrego, se eu não matei ou recarrego. Enfim. E Deep Impact, pra atirar através das paredes, que... Também ajuda bastante, pelo menos pra mim. Pelo menos meu estilo de jogo. Mas falando dos jogos né, de games. Que é o que o pessoal quer saber por aqui. Bom, começando... Já com o projeto Jogo Justo. Que tá entrando em vigor agora nesse ano, em 2012. Que acho que é até onde eu posso dizer. Quer dizer, ou seja... A nossa economia vai ficar ótima. Sério. Os jogos gostando mais barato, vai ser... Como posso dizer, mais acessível. Por mais pessoas né. Principalmente pra mim, que... Não ganho meu dinheirinho ainda. As produtoras de jogos que estão entrando mais agora no Brasil, entre aspas. Lançando jogos com legendas. Principalmente traduções das falas em português do Brasil. Não são todas ainda, mas acho que... Nesse ano vão... É... Investir bastante no Brasil. Pelo menos eu espero. Então, o que que eu acho? Que acho que... 2012 vai ser um ano marcante pra todos os gamers. Que na verdade já começou em 2011 né. Mas... Que 2012 vai melhorar... Bastante. Hum... Tá. Agora... Falando... Sobre mim né. Esse vídeo aqui tem 10 minutos então... Eu quero ver se eu falo tudo dentro desse tempo. Falando sobre mim então agora. E eu... Eu pretendo... Evoluir bastante esse ano. Não evoluir pra um Charizard e nem Blastoise. Porque eu não sou um Pokémon. Tá. E... Digo em... Fazer curso. Arranjar um... Algum trabalho né. Porque em 2011 eu já fiz algumas coisas. Que eu não vou ficar... Contando tudo aqui da minha vida pessoal. E... Então eu pretendo usar esse meu conhecimento. Né. Que minha experiência de 2011. Ia em... Anos anteriores. Pra 2012. Fazer com que... Né. O... 2012 seja um ano... Marcante minha vida por causa que... Principalmente agora que eu tô entrando no colegial. Então eu já posso ir atrás de um trabalho tranquilamente. Ou quase. Porque... Ficada da idade e tal então. Eu gostaria de... De... Eu queria... Garantir um lugar que eu queria trabalhar esse ano. Que era... Ser monitor de... Não de computador. Ser monitor... De... Sala de computação. Do... Da minha escola né. Porém. Por causa da idade. Só posso garantir ano que vem. Porque ainda não tem idade pra entrar. Então essa... Prescura de idade aí. Então aí já viu. Mas quem sabe né. Eu já fiz curso. Profissionalizante e tal. Vai que esse ano... Nossa morri feia vai. Vai que esse ano eu não arranjo. Alguma... Coisa melhor né. E... Nossa explodiram um rojão aqui. E... Pelo menos assim eu não vou precisar ficar dependendo. Dos meus pais ou do meu irmão pra ficar me bancando né. Porque... Eu posso separar um dinheirinho. Que eu... Que eu ganhar. Pra comprar algum jogo. Ou melhorar o meu computador né. Eu pretendo dar um... Um grande futuro no canal. E... Você precisa melhorar a qualidade do vídeo. Tanto no áudio. Quanto na imagem. Imagem. Já consegui melhorar bastante. Tum. É. Tão comemorando já aqui. O ano novo. E... O áudio assim eu pretendo. Ver. Se eu consigo arranjar um microfone melhor. Não sei se esse tá bom. Mas eu pretendo arranjar um melhor. E... Sei lá. Nossa. Tá na metade do vídeo ainda. Do jogo ali. Nossa. Eu... Não foi uma das melhores partidas pra mim. Na verdade essa partida aí. Foi... Deixa eu ver. Foi uma... Uma partida aqui em Deathmatch. Certo. Na... No mapa Kill House. E... Só que... Nossa. Estudiram outro rojão aqui. Tô levando um susto danado. E... Por exemplo. Tem uns caras aí de... De Marte, né. Que era... Quando você morre assim. Deixa uma granada. E daí... Cara, é horrível. Quando alguém usa isso. Principalmente. Em mapa fechado assim. Mapa muito... Muito pequeno. Eu acho que é muita... Muito besteira a usar. E por algum motivo a tela ficou preta aqui. Mas... Sei lá. Como eu tava jogando no modo... Eu não vou conseguir terminar esse vídeo. Como eu tava jogando no modo hardcore. Então... Tipo. Se os caras balançassem a arma na minha frente assim. Eu morria. Então... É... Complicado. Mas eu gosto bastante do estilo de jogo. E daí... Esqueci de falar. Eu moro no Warfare 1. Eu tô querendo... Chega. Pegar tudo que tem nele. Completar todas as... As missõezinhas que tem lá. Chega a level. Chega 5. Liberar tudo, tudo, tudo. E depois... Partir pro Modern Warfare 2. Aí a imagem voltou. Depois partir pro... Modern Warfare 2. Que mais pra frente também. Eu pretendo comprar o... Nossa. Tão explodindo tudo. Pretendo comprar o Modern Warfare 3. Porque... Eu tava pensando em comprar 1 e o 2. Só que como ele já é meio velhinho. Então... Eu tenho... Eu quero comprar já direto o mais recente. Que é o... No caso... O 3. E assim... Mais pra frente... Pensar em comprar 1 e o 2. Porque... Eu tenho certeza. Alguém vai falar de pirataria. Pirataria é o seguinte. Eu não sou... Totalmente contra. E nem sou totalmente... A favor. Em questão que eu digo é assim. Se o jogo tem um online assim... Bom. Por exemplo, Call of Duty. Se o jogo tem... Um... Um bom jogo online. Eu acho, na minha opinião... Comprar o jogo, né? Pegar ele original. Se eu... Eu, por exemplo, tô jogando esse velho pirata. Por quê? Porque eu não tenho... Como comprar... O jogo agora. Então... Eu vou ficar jogando online... Eu vou jogar pirata. E... E como... Eu... Eu gosto do jogo. Então, mais pra frente... Eu pretendo mesmo... Comprar, né? Jogo que eu não curto... Eu não vou ficar jogando em pirata. Então... Tanto que falei... A maioria dos jogos que... Que eu tava jogando online... E tal... É tudo original. Terraria, Minecraft... Left 4 Dead, Left 4 Dead 2... Só mora na Warfare ainda... Que eu não consegui comprar. Mas é isso aí. No início também fui jogando Minecraft Pirata... Terraria Pirata... E agora é o que? Comprei o jogo... Comprei os dois jogos. Tem... Left 4 Dead 1 também... Eu jogava pirata... Acabei comprando. Então... A minha visão sobre pirataria... É assim... É o... É o jeito... É o modo que eu uso... A pirataria ao meu favor. Eu... Eu baixo... Se eu curtir o jogo... Beleza. Eu compro ele... Assim que der. Se eu não curtir... Por que eu vou jogar até o Pirata... Então... É assim que eu penso. Claro que nem todo mundo pensa... Assim... Porque... É o seguinte... Outra coisa também... Que é... A imagem ficou preta de novo... Que... Eu não tenho como ficar comprando... Os jogos... Então eu não quero correr... Entre aspas, né... Correr o risco... De pegar um jogo... Por exemplo, eu vi um vídeo lá... Nossa, o jogo é muito da hora... Só que... E aí... Na hora de comprar eu não gosto do gameplay... Eu não gosto do... Sei lá... De alguma coisa... E eu... Perdi o dinheiro... Porque eu não gostei do jogo... Porque... Vou ficar jogando um jogo que eu não gosto. Então é... É essa a minha opinião aí... E... Claro que vai ter gente que discorda, né... E... Beleza... Eu não tenho... Eu não vejo problema... Na pessoa discordar... E... Não é só porque eu tô falando... Que a pessoa vai concordar... Eu nem quero que concorde... Que a pessoa... Veja só o ponto de vista dela... E não dos outros... Se é que eu... Falei isso certo, né... Mas é isso que eu penso sobre pirataria... Mas... Se você gostou de um jogo... Eu acho que não é... Bom... Você... Bom entre aspas, né... Eu acho que você tem que ajudar a produtora... Que fez o jogo... Compr... É... Você comprando o jogo original... Assim... Ajudando a... Produtora do... Do jogo, né... Que... Pô... Tempo e tempos e tempos... Trabalho e trabalho... Pra fazer um jogo... E a pessoa acaba não comprando... Fica ajudando pirata... Aí eu já não concordo... Mas também acho que... Pra você comprar um jogo original... Nossa... Não lembro se é... Nossa... Essa morte aí foi bizarra... Mas... Eu também... Acho que jogo original... Acho que só vale a pena... Se for... É... Um jogo... Um bom jogo online... Na verdade qualquer jogo... Se o jogo estiver online... Não... Porque... Se for um jogo... Só offline... Eu... Eu não... Acho que... Não é... Tá... Eu acho que eu tenho que comprar... Se gostou do jogo... Mas eu... Eu prefiro comprar um jogo... Que tenha um modo offline... Do que... Só... Um... Que tenha um jogo... Online... Do que apenas offline... Mas é isso... Aí eu acabo... Saindo... Porque um monte de gente saiu... Então... É isso aí... E valeu quem assistiu até agora... Avalem e comentem, né... E... Então eu vou encerrar... E dizer novamente... Um ótimo 2012... Que você consiga... Alcançar tudo aquilo... Que você... Deseja, né... Então... Valeu... Um abraço... E até... O ano que vem, né... Fui!